Peço licença mais uma vez por mesão para a gente voltar às ruas de Araraquara. Eu aciono agora Marcelo Banholi com imagens do cinegrafista Jefferson Cardoso. E voltamos a falar de polícia, dessa vez na nossa vizinha São Carlos, onde mais um homicídio foi registrado. Carlos Henrique Garcia Ferraz, de 36 anos, foi executado por dois criminosos que chegaram em uma motocicleta. Na sua versão passada para os policiais, o pai da vítima disse que deixou ele em uma borracharia para pegar ferramentas e começar os trabalhos. Segundo informações, os dois bandidos chegaram na motocicleta, no bairro Cidade Araci, e dispararam diversas vezes contra a vítima, que tomou um tiro na cabeça. Os bandidos fugiram em seguida. O SAMU foi acionado e teve que socorrer uma outra vítima, de 24 anos, com um tiro de raspão no rosto. A polícia militar também esteve pelo local e isolou a área para o trabalho do IC, o Instituto de Criminalística. A polícia civil esteve no local, na presença do delegado da seccional e também do delegado da DIGA, a Delegacia de Investigações Gerais. E agora, as equipes de investigação têm o trabalho de identificar esses criminosos. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e câmeras de monitoramento da região podem ajudar nessa identificação.